É o Elite dos Mandela Eu vou mandar, eu vou mandar, eu vou mandar Eu vou mandar só mais um lançamento Essa eu fiz para as novinhas Tá ligado não? Tá ligado não? Tá ligado não? Tá ligado não? Esse é meu mano DJ LK da VB, caralho Mago da putaria, porra Só teia na cara delas DJ Negresco, caralho Figura mais uma porra Eu vou mandar só mais um lançamento Essa eu fiz para as novinhas Tá ligado não? Tá ligado não? Sentara, 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 sentara a putaria Sentora, 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 cabecinha Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar só mais um lançamento Essa eu fiz para as novinhas Tá ligado não? Tá ligado não? Tá ligado não? Tá ligado não? Esse é meu mano, DJ LK da VB, caralho Mago da putaria, só teia na cara delas DJ Negresco, caralho Segura mais uma porra Eu vou matar só mais um lançamento, essa eu fiz para as novinhas Tá ligado não? Tá ligado não? Tá ligado não? Tá ligado não? Sentora, cabecinha, sabe, 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 sabe Cap, sabe, 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 sabe Sentar, sentar, cabecinha Sentora, sentora, sentora cabecilla Sentora, 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 sentora cabecilla